E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 2015 Dessa vez galera com um vídeo muito louco mesmo, com um vídeo muito massa aqui de um mod de Farm Simulator 2015 Ali na frente galera, vocês estão vendo as carretas do desafio de 150 carretas Eu tô fazendo uma coisa muito legal com elas, por isso que elas estão ali Eu não vou lá pra frente pra não mostrar pra vocês que vai tá saindo em breve aqui no canal Uma coisa que vocês me pedem bastante, no caso foi o desafio 150 carretas E vocês comentaram mais alguma coisa, eu tô fazendo ali na frente Mas galera, nesse vídeo, olha só que loucura mano Um helicóptero muito top mesmo, não me pergunte o modelo dele que eu não sei Vamos ver se aqui no game mostra Vamos lá, Tratores Aqui ó, é o MI26 velho Nossa cara, não consigo ler esse nome não ó Vamos pelo modo mais conhecido Esse aqui é semelhante a um Cargo Bob galera Pra quem conhece lá do GTA V A função dele é um Cargo Bob Ele é um helicóptero de carga Véi, por que será? Olha aqui a janelinha, vamos subir aqui um pouquinho Olha ali galera Olha o tanto de espaço Que ele tem ali dentro Olha aqui a tampa dele E por que que eu tô com esse monstro Esse monstro de trator aqui Porque a gente vai transportar esse trator galera Aqui dentro desse helicóptero velho Vai ser muito louco, bora lá Tá aqui ele Deixa eu manter Não, tá desligado Deixa eu ligar aqui Ajuda automática F1 Beleza Galera, vamos ligar ele Muito louco galera Muito louco mesmo Olha só a poeira Vem Vamos um pouco mais pra frente aqui Tem que esperar Tem que esperar ele Ó Pronto, pronto Entrou em modo decolagem Vamos pra frente um pouco Beleza Agora não tá bugando mais lá Vamos Sair dele aqui Ele abaixou Vamos lá Vamos aqui X Vamos abrir aqui as comportas E beleza Deixa ele ligado mesmo Olha só a poeira velho Nossa senhora Vamos passar longe aqui Dessa hélice aqui E bora lá velho Eu já trouxe ele aqui Gameplay De um helicóptero Mas ele não mexia a hélice Ele não mexia a hélice Era bugadinho Pra voar Esse aqui também Tá bugadinho pra voar Eu não sei se Esse trator vai caber Eu peguei um Trator muito monstro Opa Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Não Vai dar Vai dar Até bugadinho Não 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 vamos bugar Né galera Não vamos bugar Vamos pegar Opa Volta pra lá Olha só o perigo Mano Para velho Nossa Sacanagem Então Vai Deixa eu vir aqui Pelo meio Beleza Tenho uma ideia melhor Aqui Garagem Vender Olha aqui galera 149 carretas Eu vendi uma Mas foi sem querer Mas pro nosso desafio Lá pode ficar tranquilo Que vai ser As 150 carretas Bora lá Deixa eu comprar aqui um Esse T8 Aqui Beleza Opa Deu um bug Mas vamos lá Vamos carregar ele aqui Caraca galera Muito show Infelizmente Eu não sei muito Controlar esse negócio Vou ser bem sincero Com vocês Não sei controlar Esse negócio aqui Mas vamos ver Como que a gente sai Olha só que louco Aí pronto Chegamos aqui no No limite né Ele bate o teto aqui Beleza E tá aí ó Eu acho que dá até Pra ele subir Com algum pulverizador Galera Algo do gênero aqui Que vai caber Tranquilo Falei show Mas bora lá né galera Bora lá Vamos entrar aqui no helicóptero Eu acho que Na vida É Eu acho não Ah não Acho que aqui A porta Sei lá velho Onde é que entra Nesse coisa aqui Na vida real Olha só a hélice aqui Caraca mano Que louco Tá Eu não consigo Entrar agora No helicóptero Aí Beleza Consegui Só pressionando Tab X Fecha Beleza Vamos virar Que eu não quero Ir naquela direção Espaço Não voa Galera Ele só tá mostrando Ali W A S D Ah Botão Não 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 Beleza Beleza Olha aí Show demais Galera Show demais Como que eu tô decolando Galera Botão esquerdo E pu... Que louco Botão esquerdo Galera Puxa pra baixo Ó Ele sobe Não Ah É só segurar o botão Galera Exatamente É só segurar o botão Galera Segura o botão direito Ele desce Botão esquerdo E ele sobe Ó Exatamente Ou assim Vamos voar Né galera Vamos sobrevoar Vamos abrir aqui As comportas Olha o nosso trator ali Ha 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 Muito louco Galera Vamos tirar o X aqui Nossa cara Muito rápido mesmo Olha aí galera Aqui esses testes Aqui Teste não né Aqui não é que eu tava colhendo Pra mim conseguir Lá na frente também ó Todas as lavouras Pra mim conseguir O número X aqui Pra mim tá enchendo Todas as carretas E olha só Sobrevoando aqui Nossa fazenda Muito louco Mesmo galera Muito top Cara Os controles dele Infelizmente Não tem como Se virar pros lados Ia ser muito louco Se tivesse como Fazer a animação Mesmo do helicóptero Vamos pro fim do mapa Vamos bugar o negócio Aqui E vamos ver o que tem No final do mapa Opa 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 Sabemos O que tem no final do mapa Parede invisível Tá Agora como que eu vou desbugar Essa parada Aí ó Aí ó Fácil demais Agora o que que eu vou fazer Galera Eu vou bugar geral aqui Eu vou subir O máximo possível Vou abrir a comporta E vou pressionar tab E vou tentar sair Galera Com o trator Vamos ver o que que vai dar Essa zoeira aí Estamos subindo Já estamos A 300 metros de altura Vamos subir o máximo possível Não sei qual que é o limite Mas vamos subir Caraca galera Quem viu Quem já viu aqui o mapa Esse aqui é o mapa Sosnovka Não O mapa da DLC Gold Edition De cima Tão alto assim ó Acho que nunca né galera Olha só Sobrevoando Aqui a fazenda Sosnovka Muito top Lembrando galera Estou aqui com os gráficos No ultra No ultra Ultra Opa Vamos subugar já Caramba aqui Tá galera Estamos a 700 Vamos até um 800 Aqui E deixa eu tentar Ficar próximo A sede Olha só Tá Não 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 Começou a bugar já Galera Começou a bugar Então Vamos abrir aqui a comporta Ai Nossa senhora Tá bugando tudo Mas já conseguiu ver Que tá aberto né galera Tá aberto E Dabe espaço E vai 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 Sai 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 Isso Sai garoto Não Sai garoto Não vem queda Não vem queda livre Não Não Caramba Sai 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 Trator Sai Trator Boa Garoto Tá Nosso trator Não quis sair Galera Nosso trator Não quis sair Mas que queda Top Que queda Show Ele tem um som De rádio Muito louco Mesmo Então galera Quem quer Baixar esse emoji Muito top Mesmo O link dele Tá aqui na descrição Lembrando Lembrando galera Pra ele subir Pressiona e segura O botão esquerdo Do mouse Pra ele descer Pressiona e segura O botão direito Do mouse Então é isso aí galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui O helicóptero muito louco mesmo Aqui pra vocês Tendo a fazenda de vocês Tá transportando o trator Muito rápido Velho Porque olha só De uma fazenda Tipo além da lavoura Se eu fosse aqui Pra tá trazendo Ele no final do mapa Além de você tá ali Indo em linha reta Olha a velocidade Que você tá cara 170km por hora Velho Muito louco mesmo Então galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe Ainda demais Graças a Deus no canal Caso não for inscrito Se inscreva E lembrando novamente O link pra download desse mod Tá aqui na descrição Então é isso aí galera Lembrando Like Favorito Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Caso não for inscrito Então É isso aí galera Até a próxima Man